e aí pessoal sejam bem vindos aqui a mais um vídeo que tá falando Thiago do canal jogos grátis pro também do site jogosgrátispro.com hoje eu queria falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de desenvolvimento de jogos especialmente aquelas que você pode exportar para celular muita gente reclama muito com o seu dois que é uma ferramenta que é eu utilizo quase que exclusivamente para criar jogos e muita gente reclama que tem problema na hora de exportar eu vou explicar o porquê isso e faz muito sentido porque o construct 2 não foi criado para exportar para celular entendeu quando os criadores fizeram o programa ele foi feito para substituir o flash jogos em html5 só isso a meta era essa com o tempo com a facilidade como as pessoas estão fazendo quando a tecnologia html5 css3 e javascript funcionar para tudo né que é o mobile web agora o que que acontece o html5 ficou muito forte não várias empresas estão tentando migrar para outras coisas não por isso que você pode exportar para quase tudo aqui entendeu mas muitos deles você vai ter problema especialmente quando você tiver falando de celular no caso do android do mac entendeu esses aqui você vai encontrar frequentes problemas mas ao mesmo tempo quando vai exportar para windows aqui ó por exemplo esse jogo dependendo de nex penelope já fiz vídeo sobre ele é muito louco esses dois aqui também para windows eles estão na steam para quem quiser comprar esse cara que fez para o windows também windows phone é que se não me tem html5 e tem uma porrada de jogos que foram feito até mesmo agora do leonardo dicaprio leo oscar game quer ver cadê oscar game que é um que é tipo leonardo dicaprio correndo atrás do oscar foi feito no construct 2 e depois o cara exportou para o google play também não jogo bem legal bem bonito então aonde está o problema o problema é o seguinte depende do que você quiser criar o construct 2 não vai ter problema nenhum você vai ser capaz de criar o que você quiser no entanto seja 2d só que na hora que se for exportar para outras coisas que não seja web não seja html5 sempre vai enfrentar problema e aí onde entre as outras ferramentas que também me interessa a começar pelo unity entendeu e o unity é uma ferramenta muito interessante porque você pode fazer jogos não só 2d porque na realidade 2d é uma coisa nova para o unity mas sim de 3d e aí sim você vai poder exportar para o que você quiser entendeu quer ver ó você quer mais ou menos uma idéia do que você pode exportar para todos os celulares para todos os videogames no caso todos os consoles para windows para o linux para o web player que no caso que seria o html5 novas tecnologias webgl para a televisão entendeu para o óculos rift que tem até umas empresas brasileiras que eu já vi que estava criando alguns jogos então basicamente uma ferramenta completa então se a ferramenta completa porque você vai utilizar o construct 2 primeiro porque para aprender o construct 2 é muitíssimo simples entendeu num dia se aprende a fazer um jogo e exporta ele até ganha dinheiro se você quiser num dia só você consegue o unity tem muitas coisas que você precisa aprender várias coisas que se conectam para você fazer um jogo profissional outro problema é o seguinte o preço do construct 2 é relativamente barato entendeu vamos na tela aqui de comprar a versão a personal license é 129 dólares e a business é 429 né no unity vamos ver quanto é que é o preço aqui no unity você tem a personal edition que é grátis mas você não tem um monte de coisa e você tem a professional que se você quiser você paga 75 por mês que eu odeio para falar a verdade eu prefiro pagar uma coisa uma vez só do que ficar pagando todo mês mas é claro que os caras faz isso na intenção de você poder utilizar tudo mas não só isso que no no unity quando você vai exportar para outras coisas você tem que pagar mais entendeu onde é que fala aqui então aqui ó tá vendo o unity pro é 75 por mês só ele se você quiser exportar para ios que é da mac apple mais 75 o android mais 75 entendeu então assim fica muito caro quando você deixa eu queria ver se tem um preço atalho o preço é isso aqui ó isso aqui é você ter a licença ou pagar o subscrito mais ou menos quem não vai ficar com a ferramenta para sempre vai utilizar esse aqui entendeu porque daí você vai ter tipo 20 meses para testar para chegar nesse preço aqui então se o cara quer usar só 3 meses ele não vai pagar 1.500 ele vai pagar tipo 75 vezes 3 né então aqui dá para você ter uma ideia ó 1.500 depois mais 1.500 depois mais então 4.500 dólares ferramenta completa é faz milhões de coisas faz só que você vai ter esse dinheiro para poder comprar a ferramenta é aí que está o problema saindo fora do unity e do construct 2 tem uma ferramenta muito legal que eu vou começar agora a ver a estudar pensos que sim que é o cocos 2dx que é uma plataforma que vale não abrir os produtos aqui tem o porque se vocês se lembram tem o cocos né que é uma ferramenta grátis de desenvolvimento de jogos e aí ele inclui muita coisa que eu tenho cocos estúdios o coco ideal coco shop milhão de muita coisa e é grátis e agora tem o cocos 2x 2dx na realidade que também é grátis foi escrito em c++ só que tem uma vantagem você pode programar em várias línguas mesma coisa que o unity também então não vou falar que o unity não pode porque pode também se pode programar quem a lua e javascript e acho que é ser char não sei se estou falando besteira mas acho que sim nesse aqui você pode utilizar o javascript o lua que foi desenvolvido por brasileiros muito interessante essa linguagem de programação e agora eles têm o creator que é uma ferramenta que você pode utilizar que estava até aberta aqui ó tá vendo que é um programa todo mundo reclamava porque o cocos é ruim que tem que fazer tudo no código não dá pra ver nada pronto cara lançar agora uma ferramenta você pode utilizar para o time para programar o seu coco 2x o seu jogo e a partir daí você vai poder exportar para várias coisas também você não vai poder exportar para tudo né mas você vai exportar para muita coisa a melhor delas é o seguinte quando você exportar isso aqui você vai poder exportar uma coisa pura ele não tem muita mistura ele não tem muito gambiarra que nem tem no construct 2 entendeu então aqui a documentação do que você pode fazer onde é que fala aqui é de exportar aqui ó publishing então você pode publicar na web você pode publicar na ativo entendeu e aí aquele mais ou menos vai te explicar o que que você tem que fazer tá vendo ó então aqui você vai ter o coco runtime depois o android ios mac e windows então tipo assim muito bom muito legal e você vai na minha opinião é melhor de você trabalhar com a apis no caso que é um problema que eu tô tendo no construct 2 que até tem um cliente que quer que eu faça uma integração com o api da da companhia dele eu tô tendo problema porque o construct 2 não tem programação nativa dentro dele então tudo você tem que abrir pra programar e às vezes tem que fazer gambiarra utilizando outros outros programas outros arquivos no caso é quando você por exemplo quando você exporta no aludei né no coco 1.js se adiciona a tela deles o que eu não gosto quando você faz pelo intel xdk você tem a não tem tela mas o jogo fica mais pesado que eles adicionam o próprio web viewer no caso seria um mini navegador no jogo então o jogo nunca vai estar menos do que 20 megabytes independente se tiver só uma linha de só tiver nada no jogo vai ser mais de 20 por causa disso e por último pessoal né que nós já falamos do construct 2 falamos do unity e do cocos 2x que é uma coisa que eu vou começar a fazer o unity também eu quero fazer você tem a parte grátis que você pode utilizar e a parte 3d né então basicamente você tem que saber que é o próprio android studio entendeu que é a ferramenta nativa desenvolvida pela google né claro que android está debaixo do google e aí você programa em java que é o que eu estou estudando agora e aí você não tem problema nenhum porque é o programa entendeu tipo assim o google fez isso aqui justamente para evitar ter que dar a volta então quando você programa você faz um app ou um jogo utilizando essa ferramenta tá pronto quando você exportar você não vai ter problema quem faz a api vai fazer para funcionar aqui e não o contrário você não vai estar utilizando essa ferramenta aqui para estar tentando fazer gambiarra e acessar o api de ninguém o cara teve que fazer o api baseado na nas recomendações do google para poder funcionar de forma perfeita sem problema e sem dor de cabeça entendeu esse aqui você pode programar no windows mac e linux e depois exportar como eu não trabalho com mac então daí vocês vão ter que decidir que ferramenta vocês vão utilizar no caso essa aqui é a ferramenta nativa do android eu acho que o mac tem uma coisa que chama swifter ou swiffer ou swift quer ver é isso aqui mesmo então é uma linguagem que o mac lançou para quem quiser programar para criar aplicativos e aparentemente é muito bom eu não vi muita gente falando mas não é uma coisa que eu uso então não posso falar e o xco que basicamente quase todo mundo já deve ter visto quem faz aplicativo que é onde você importa né as coisas de qualquer outro programa para o xco pra depois gerar um arquivo para depois mandar para o mac muita coisa eu tive eu tenho certeza que quem fizer jogos para o mac para o apple vai ganhar mais dinheiro mas não é uma coisa que eu estou interessado em fazer não é na minha personalidade eu não quero fazer eu já percebi que tem muita dor de cabeça eu acho que vou ter mais sucesso fazendo outras coisas mas esse galera essa é a minha escolha como eu falei por um jogo mais simples aposta no construct 2 tem a versão grátis menos de 100 eventos e o curso é um exemplo disso que você pode fazer com menos de 100 eventos o unity 3d que é a opção que você vai ter para criar qualquer tipo de jogo tem a versão grátis também mas sempre lembrando que vai ter a tela antes falando que tipo esse jogo foi produzido pela unity ou alguma coisa assim tem o cocos 2x que é uma coisa que me interessa muito agora especialmente porque alguns dos clientes reclamam muito de como você exporta o construct 2 e aí a integração para ele com a apis é muito complicado e por último é o android estúdio que é diretamente para celulares que já não é mais a é pra não é pra navegador não é mobile webs aqui é basicamente mobile puro uma boca você vai o que você fizer aqui é só para exportar para celular mas é assim vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixe nos comentários que vocês estão estudando que vocês gostariam de aprender eu vou compartilhando conhecimento quando eu estiver estudando mais coisa valeu e até a próxima e aí e